Temos uma música nova de Sabrina Carpenter e eu não podia deixar de falar sobre isso aqui no canal. A Sabrina acabou de lançar a faixa Expresso, que faz aí provavelmente um trocadilho com Café Expresso ou com... Eu achei com Café Expresso, pelo que ela divulgou, né? E aí a música foi lançada ontem, à noite, e agora a gente teve um clipe pra essa música. Eu não escutei a música, vou escutar junto com vocês e assistir ao clipe junto, tudo junto, misturado. Eu gosto muito da Sabrina, virei fã dela nos últimos tempos, eu fiz um vídeo aqui pro canal quando ela lançou o e-mails I Can't Send, analisando o álbum, conversando com vocês sobre esse álbum. É uma que eu gostei muito, muito, muito. Eu tive a oportunidade de ver a Sabrina Carpenter simplesmente sete vezes ao vivo no ano passado, porque eu vi ela no Mita, em São Paulo, e vi também ela na The Air's Tour, aqui no Brasil. Então criei aí um apego muito grande por ela, gosto muito, muito, muito dela, de quem ela é, do trabalho dela. Então prometi que a próxima vez que ela lançasse alguma coisa, a gente faria um react aqui no canal. E estou aqui pra isso hoje. Quem não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre músicas, séries, filmes e outros assuntos. Então se vocês tiverem interesse nesse tipo de conteúdo, já aproveita, é só se inscrever aqui no canal pra receber notificações dos próximos vídeos, ative o sininho também. E é isso, deixa um joinha nesse vídeo e me conta o que é que vocês acharam dessa música e desse clipe. Eu vou contar pra vocês o que eu achei agora. Sabrina Carpenter. Bem verão, uma vibe bem verão, começando no verão nos Estados Unidos. Umas costas bonitas, nossa. Por um instante falei, será que é o namorado atual dela? Meu Deus, como tá bonito. Tá. Andando de barco. Meu Deus, como tá divertida. Meu Deus, como tá divertida. Meu Deus, como tá divertida. Ai, que música divertida. Gente, que clipe delícia. Que música delícia. Bela, né? Bela, né? A minha Carpenter é belíssima. Mulheres bonitas. Nossa senhora, aquela boca. A viseira. Que títica assim, ela. Meu Deus, meu Deus, ela foi presa. Gente, eu amei. Tipo assim, sem brincadeira. Eu amei muito. Ela tá linda. E eu achei que a música tem uma energia de verão divertida. E ela tá super se divertindo ao longo do clipe também. O clipe é muito divertido. Combina super com a música. Nossa. Umas rimas bem leves, bem divertidas. Eu gosto muito de músicas mais profundas da Sabrina. Eu acho que a gente tem várias no I Can't Send, por exemplo. Mas eu também gosto quando ela se diverte. Uma prova do quanto ela é boa, criando músicas mais divertidas, mas que não se levam tão a sério, é Nonsense e o sucesso que Nonsense teve, né? Ela até fala em algum momento do pré-refrão sobre The Morning Coffee. Então, café matinal, né? Mas ela tá ali falando sobre um relacionamento novo, que é leve, que é divertido, que deixa ela feliz e alegre, que faz com que ela não durma, né? Então, no refrão ela canta. Ah, ele tá pensando em mim a noite toda. Isso não é doce, né? Isso não é amável? Eu acho que é. Diga que você não consegue dormir, porque eu sei que você não consegue. E aí eu acho que tem essa pegada do tipo assim, na letra ela tá dizendo que ela tem esse efeito do café expresso, que é dar um gás, uma energia, e manter a gente um pouco acordado. Então, ela mantém esse interesse amoroso dela novo acordado, porque ela tá ali, os dois estão se divertindo. Então, ela faz isso, né? Mantém ele acordado como se ela fosse um café expresso. E eu amei. Não, assim, sem sacanagem, eu amei essa música. Eu achei muito divertida. Gostei da vibe do verão, porque lá nos Estados Unidos estamos entrando no verão, né? Maio, junho, julho e agosto são os meses mais quentes do ano nos Estados Unidos. Então, ela trouxe essa energia. E ela lançou essa música, especificamente como um presente pros fãs, pro set dela no Coachella. Então, a Sabrina Carpenter vai cantar no Coachella esse final de semana. Acho que vai ser incrível. Quero muito ver. Porque a apresentação dela vai acontecer hoje, na verdade, né? Nessa noite de hoje, na madrugada de hoje. E acho que ela vai se sair muito bem. A Sabrina é ótima performando. E é muito louco, porque ela é deste tamanho. Ela é pequenininha assim. E ela consegue segurar muito bem o palco. E prova disso foi o desempenho dela na The Air Astor, né? Porque ela fez os shows de abertura da América Latina. Fez também na Austrália, né? Nova Zelândia, Austrália. E ela tinha um palco gigantesco pra usar. Porque o palco da The Air Astor era enorme. E ela não usava nenhuma das coisas que o palco tinha pra oferecer, né? Então, as passarelas elevadas, ou cenários, efeitos. No set dela não tinha nada. Era a banda e ela naquele palco gigante. E ainda assim, ela conseguia dominar o palco muito bem. Fazer uma ótima performance. Eu amo a Sabrina. Mas não necessariamente essa música marca uma nova era, né? Então, vamos ver qual vai ser a nova era da Sabrina Carpenter. Acho que agora é a hora dela investir nisso. Passando esse show do Coachella. Considerando a popularidade que ela ganhou por conta da The Air Astor. Que deixou ela ainda mais conhecida e tudo mais, né? Acho que é o momento dela começar uma nova era. Lançar um single. Preparar um álbum. E acho que vai ser incrível. Estaremos aqui para comentar sobre isso. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um joinha. Me contem as impressões de vocês sobre essa faixa. Pra gente continuar conversando. Um beijo grande. E até a próxima. Tchau, tchau.